Música O município de Sapucaia do Sul enfrenta dificuldades para manter os serviços de saúde. A rede básica está sem recursos para fornecer suprimentos para curativos e medição de glicose, entre outros itens. A falta de repasses do governo estadual também afeta o Hospital Getúlio Vargas. Desde a última terça-feira, a instituição que atende 100% pelo SUS, interrompeu procedimentos para focar nos casos de emergência. O salário de outubro da área médica está atrasado. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a dívida é de R$ 7,8 milhões. No próximo dia 30 de novembro, esse valor deve ficar em R$ 12 milhões. Tivemos 28 cirurgias suspensas e 142 exames de imagem, que nós também não realizamos, que foi solicitado. Nenhuma dessas cirurgias e nenhum desses exames eram urgência. A gente está suspendendo tudo aquilo que não é urgência. Além disso, Canoas, que é referência para a população de Sapucaia, para procedimentos de maior complexidade, também enfrenta problemas. A única coisa que nós temos aqui de alta complexidade é a AVC isquêmico que nós atendemos. Então, toda alta complexidade, pacientes politraumatizados, pacientes com necessidade de cateterismo, para fazer, por exemplo, uso distente ou indicação de uma cirurgia de revascularização cardíaca, nada disso a gente faz aqui. Tudo vai para Canoas. Politraumatismo, casos bastante graves, nós não temos aqui condições de atender. Então, a nossa referência é Canoas, que está fechada desde a semana passada. De acordo com nota da Secretaria Estadual da Saúde, ainda não há prazo para que os repasses sejam regularizados. Legenda Adriana Zanotto